Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num dilema sem saída Querendo te dar a própria vida Talvez em suas peias Todo líquido da morte Aniquilando a vida e a sorte Vem a resposta Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele livra a vida Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele tem uma saída Ele tem uma saída Ele é o pão da vida Jesus Ele tem uma saída Ele é o pão da vida Jesus Ele tem uma saída Ele tem a mão Amiga Jesus É a vida É a vida